Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Filipe Luna e finalmente aparece um nome, um nome que é um nome forte para uma Série B, é um nome que pode ajudar muito o esporte numa Série B e acaba se tornando até uma referência no ataque do esporte para o ano de 2024. Nesse vídeo a gente vai estar falando sobre o atacante Romarinho do Fortaleza. Lembra do Romarinho? Teve aquela situação entre ele e o esporte ano passado e acabou não rolando? Pois é, o negócio está andando e nesse momento existem negociações, segundo o jornalista Fred Figueiroa, trouxe a informação para a gente. Eu vou mostrar para vocês o que o Fred falou sobre isso, vou falar um pouquinho sobre os números do Romarinho e também vou colocar um pouquinho o pé no chão de muita gente que está achando que, por mais que ele possa ser um jogador que seja referência em 2024, como eu falei, mas também ele não é o Romário, tá? Eu vou explicar tudo para vocês nesse vídeo. Antes de mais nada, te inscreve, ativa o sininho e deixa o teu like que a gente está próximo de bater já a nova meta de 56 mil inscritos. Cara, eu estou muito feliz, está faltando agora menos de 600 pessoas para a gente bater essa meta de 56 mil e eu estou muito feliz. Então se você puder se inscrever, dar essa moral, eu vou ficar muito feliz porque terminar o ano crescendo dessa forma é basicamente um presente que a gente está recebendo de vocês. Então te escreve que eu sei que você não vai se arrepender e se você quiser fazer as tuas apostas esportivas, você pode fazer na Pixbet, que é o maior e melhor site de apostas esportivas do Brasil, porque lá você encontra as melhores de cotações, o saque mais rápido do mercado, campo interativo, futebol não parou, a aluna acabou os campeonatos no Brasil, beleza, mas no mundo inteiro está rolando, meu querido. E você pode fazer a tua aposta na Pixbet e o melhor de tudo, tá? Você recebe a premiação, porque tem casas de apostas aí que não pagam. Na Pixbet é diferente, ela respeita você. Se você ganhar, ela vai pagar a tua premiação, tá? Então o link está na descrição. Lembrando, você tem que ser na hora de 18 anos e utiliza uma grana que você já ia usar para se divertir. Não usa uma grana que você ia usar para, sei lá, pagar uma faculdade, pagar uma conta, comprar comida, não faz loucura, tá bom? Usa com responsabilidade, faz agora a tua aposta na Pixbet, o link está na descrição. Vamos lá, porque hoje de manhã todo mundo foi surpreendido com essa notícia do Fred Figueiroz. Se você não conhece o Fred Figueiroz, você não é pernambucano, então eu vou explicar para você. O Fred Figueiroz é um dos maiores jornalistas do nosso estado, ele é um dos proprietários do NE45, já trabalhou em vários veículos de comunicação aqui em Pernambuco e tem uma credibilidade gigantesca quando a gente fala de trazer informações e do pessoal também. É um cara gente boa pra caramba, um cara honesto e tem essa moral para trazer essa informação e a gente acreditar. Ele falou o seguinte, ó, alvo do esporte na janela de julho, o atacante Romarinho, seis passos no Fortaleza, eu vou explicar para vocês o que está rolando lá, segue na mira do clube e as negociações foram intensificadas nos últimos dias. Vou falar sobre isso também. Ou até mais do que isso. Ano passado, na reta final da Sul-Americana, pesou muito para o atacante permanecer. Então, vamos entender primeiro, antes de eu falar sobre essa notícia aqui, porque tem muita coisa dentro, tem um pequeno texto, tem muita coisa aqui que o Fred, ele deixa nas entrelinhas aqui. E ele deixa claro nessas linhas aqui. O primeiro ponto é o seguinte, tá? O Romarinho, ano passado, ele fez 30, ano passado não, né? Nós estamos em 2023 ainda. Esse ano ele fez 30 partidas. A maioria delas entrando no final da partida, com o banco de reservas, mas o Romarinho só fez dois gols. Dois gols. Teve um ano bem ruim, realmente. Mas também teve pouquíssimas oportunidades. Quem vê o número todo de 30 partidas, pode pensar, pô, o cara jogou muito, mas não jogou tanto assim. Quando você vai ver a minutagem do cara, é uma minutagem muito pequena em campo. Ele não teve as oportunidades, até porque foram chegando outros jogadores, o Guilherme, o Pochettini, o Luchero, foram chegando o Thiago Galhardo, vários jogadores foram chegando e foram meio que ofuscando o Romarinho. O Pikachu, daqui agora renovou o contrato também. Então, tudo isso foi ofuscando as oportunidades do Romarinho. Esse é o primeiro ponto. Não fez um ano completo no Fortaleza. Começando de baixo pra cima, ano passado existiu sim uma conversa entre o staff do Romarinho e o Sport. Só que o Romarinho, ele rejeitou. E por que ele rejeitou, agora ficou muito claro. No ano passado, a reta final da Sul-Americana pesou muito para o atacante permanecer. Ou seja, era um cara que queria jogar as finais, queria jogar a final da Sul-Americana. Acabou que ele nem foi relacionado para essa partida, inclusive, que deve ter frustrado muito o atacante. E ele não jogou. Eu estava lá, inclusive, e até perguntei. Pô, acho que o Romarinho poderia ter rendido nessa final aqui. Poderia ter ajudado mais do que o malucão lá que perdeu o pênalti. Mas isso é papo para um outro vídeo, né? Então, a primeira coisa que a gente vê é o porquê do Romarinho não vir para o Sport. E, de fato, faz sentido. Faz sentido, né? O cara tem a oportunidade de jogar a final de Sul. Outro ponto, agora de cima para baixo, é que o Romarinho nunca deixou de ser alvo do Sport. Sempre foi um jogador que esteve no radar do Sport, que foi o interesse do Sport. O problema é que o Romarinho ainda queria ter oportunidades no Fortaleza, porque o Fortaleza é um time em crescência, né? É um time em ascensão. Então, assim, não dá para você querer sair de qualquer forma de um time como esse. Mas ele não tinha mais espaço e não tem mais espaço no Fortaleza. Então, o Fred colocou o seguinte aqui, ó. Segue na mira do clube e as negociações foram intensificadas nos últimos dias. Ou até mais do que isso. Então, se foi intensificado, então a gente pode entender, dentro disso aqui do que ele falou, que as negociações estão avançadas. Ele colocou intensificadas nos últimos dias ou até mais do que isso. Então, está intensificada. As negociações estão avançadas com relação ao Romarinho e com relação ao Sport. Então, o que a gente pode tirar de resumo de tudo isso aqui? Luna, você contrataria o Romarinho? Contrataria. Acho que é um jogador que poderia agregar demais, principalmente tendo um nível de Série B. A verdade é que se você pegar esse ano, o Peglo, Edinho, Facundo Labandeira, Michel Lima. Se você juntar todos esses aí, o Romarinho tem mais nível do que esses jogadores. Tem mais bagagem, tem mais experiência. Talvez não tenha mais qualidade que o Edinho, mas tem mais rodagem, tem mais futebol. Então, é um jogador que chegaria para ser, nesse momento, uma referência do Sport no ataque. E a gente já começa a ver um ataque interessante. A gente vê ali que não é nada fora do comum, mas tem o Zé Roberto. A gente vê que já teria ali um Romarinho para jogar. Então, a gente já consegue enxergar um Arthur Kaique também. Então, a gente já começa a enxergar um esporte interessante para iniciar a temporada. E o Romarinho seria esse jogador de referência. É um jogador que gosta de jogar no 1 para 1, no X1. Gosta de buscar um individual. Então, é um cara que eu acho que agregaria demais. O que deve estar pesando nisso tudo aí é a questão do salário do jogador. Porque o esporte, com certeza, vai tentar dar uma diminuída no valor. E eu acho bem difícil o jogador aceitar essa diminuída de salário. Saiu uma informação ano passado de que o jogador poderia ir para fora do Brasil. Mas eu acho que se ele tivesse ido para fora do Brasil, já teria ido há muito tempo. Para o mundo árabe jogar. Então, acho que isso acaba não rolando. Agora, deve existir uma concorrência pelo Romarinho. Porque é um bom jogador para uma Série B. Então, um Santos, caberia muito bem no Santos. Inclusive, o Santos está tentando. O Guilherme também, do Fortaleza, que jogou no Escortes. Eita, apareceu até um legal aqui. Desculpa aí, mas é do programa aqui. Mas, até me atrapalhou esse legal aqui, cara. Mas o Guilherme também está negociando com o Santos. Então, acho que vai ter uma concorrência bacana. Será que aparece novo? Não aparece nada. Apareceu. Olha, aprendi. Estão voltando ao assunto aqui. Voltando à pauta correta aqui. O Sport deve enfrentar uma concorrência. Mas, pelas palavras do Fred, acredito que a gente pode ter surpresa nos próximos dias. Eu vou torcer para que isso aconteça. Agora, coloco o pé no chão também. Não é o Romário da seleção brasileira, tá? É o Romarinho. Tem suas limitações. Mas é um jogador que pode agregar muito, principalmente, nesse início de semestre. Onde o Sport vai precisar fazer grana. Na Copa do Nordeste e na Copa do Brasil. Quero ver a opinião de vocês. Deixe aqui nos comentários. O que é que você achou dessa história do Romarinho? Você queria ele no Sport? Quero ver a tua opinião. E, é claro, qualquer informação eu volto e trago tudo na íntegra, tá bom? Um abraço. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau. Deixa eu ver se aparece aqui o bagulho aqui. Espera aí. Vamos ver se aparece. Apareceu. Tchau, tchau. Com um legal aí artificial da Apple. Tchau, tchau.